Fala galerinha, vamos quebrar a banca Cespinho, Sebraspizinha, aqui a gente pisa na cabeça da sua banca, aqui a gente conhece o seu inimigo, questãozinha muito cobrada, isso cai mais do que Neymar, considere o seguinte argumento, os grandes felinos africanos que são animais têm a pele esverdeada e sabem voar porque os animais africanos são répteis e vivem sobre as árvores, além disso todos os animais que vivem em árvore são capazes de voar e todos os répteis têm a pele esverdeada, com relação a esse argumento julgue o item subsequente, a proposição todos os animais que vivem em árvore são capazes de voar é uma premissa desse argumento, galera, veja, o CESP gosta de colocar alguns argumentos que tem o pois, que é a mesma coisa que o porquê, junto e sem acento, coisas do tipo, o CESP olha isso como argumento, olha, veja, fui aprovado, pois estudei, ou no lugar do pois ele pode botar o porquê junto e sem acento, tá? Galera, essa frase aqui eu posso reescrever assim, ó, o pois é um se então invertido, ó, o pois é um se então invertido então, ó, estudei, vem pra cá, fui aprovado, vai pra lá, só que jogando o sim então, né, vai ficar se estudei, então fui aprovado, ou seja, veja, se estudei, então eu concluo, fui aprovado isso aqui é a conclusão, isso aqui é a premissa, só que veja, isso aqui tá escrito na forma do sim então porque o pois, o porquê, quando ele tá ligando proposições, ele dá a ideia de um sim então e aí o CESP, como analisa isso aqui, sendo um argumento, fez isso, o pois, o porquê junto sem acento é um sim então invertido, perceba que o que vem depois do então é conclusão, o que vem antes é premissa só que ele bota isso na forma do pois, do porquê, mesma coisa, gente, ó, fui aprovado aqui, ó, é a conclusão e estudei aqui é a minha premissa, como é que eu quero que você coloque na mente? caiu na prova do CESP, quem tiver antes do porquê junto sem acento ou antes do pois é conclusão, quem tiver depois do pois, depois do porquê é premissa ele tá perguntando se todos os animais que vivem em árvore são capazes de voar se isso aqui é uma premissa, gente, vai ser premissa se aqui tiver o quê? depois do pois, né, depois do porquê vamos lá, ó, olha o porquê aqui, junto sem acento, olha o porquê o que é que vem antes do porquê? os grandes felinos africanos que são animais, tem a pele esverdeada e sabem voar o que está antes do porquê é conclusão tudo que vem depois do porquê, tudo que vem depois do porquê são premissas se você olhar aí essa frase todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar, ó todos os animais que vivem em árvores são capazes de voar isso vem depois do porquê, vem depois do pois, ó então de fato é um ao quê, gente? premissa esse item é um item ao quê, gente? correto gente, treino difícil, jogo fácil estamos juntos não quero ser o Pix, não compartilha esse vídeo chama a galera que aqui a sua aprovação é certa valeu!